All we need is somebody to lean on All you have been killed Zezinho, que carro? É a última corrida. Eu só vou girar o Patrick, mano. Eu quero ter fulho com o Patrick. Vamos girar ele de fã. Vai fora. Quero girar o Patrick. Ah, já começou. Já começou a bater base. Viu? Olha esse carro, parece uma bolinha, velho. Oh, Patrick. Esse carro é muito ruim, velho. Vai com isso aí, cara. Esse carro é um mouse de computador. Meu Deus, esse carro, cara. Nossa, Couto, deixou um Super Mario aqui, mano. Ah, olha o Reinaldo. Olha, o Reinaldo mal encostou em mim, meu carro deu três piruetas, eu voando e capou aí de novo. Nossa, o Patrick tá ruim que eu nem preciso nem girar ele, velho. Nossa, tá. Muito devagar. Ele tá tocando um regzão ainda. Eu tô escutando um regzão aqui. O meu tá... Nossa, cara. Agora eu tenho um reg pra relaxar. Não pariu. Não pariu. É. Vai passar aí, não. Pô, quem deixou um Super Mario aqui embaixo, cara? Caiu um Super Mario aqui embaixo. Nossa, o que que tá rodando? Ele tá podando. Ele quer até quietão. Pô, pra mim o... O Reinaldo tava rodando uns rodão ali, cara. Eu tô... Tá difícil, Couto. Como é que ele me faz no meu carinho mesmo? O que que eu fiz? Debre, ó. Velho, esse carro não... Não vira. Ah, eu lembro dessa coisa. Tem que trifar pra ele virar. Ou não. Ah, não. É o Victor que tá aqui, cuzão. É que eu fui vermelho agora. Só pra... Pra... Me camuflar. Ah, velho. Tinha que ter ajuda nos panto aqui, velho. Cara... Eu não fui... Tem ajuda. Eu não fui em base mesmo. Tem como é que o caroto só distante. Mas é só curva, cara. É só curva. Ah... Vocês ficam batendo aí. Não... 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 Porfê que não. Cara, eu vi o meu panto bugando também o fio. Nem vi. Esses caras tão barro. Nossa, cara. Eu quase jogava pro poteco. Ele tava fazendo... Ele tava fazendo um code, velho. Na moral. Ele tava fazendo um all right, no... Oi, o Reinaldo. Oi, o Reinaldo. Fala, o Cidade. Quem que tá com o Tune, hein? Eu vi esse Tune aí, hein? Eu desliguei os personagens lá. Eu desliguei os personagens lá. Eu quero uma poteco até agora, velho. Esse aqui é que tem panto personalizado. O Jackson? Tem um Dourado. Não, eu tenho panto personalizado. Nossa, velho. Aqui embaixo desse Tune parecia... Ah, meu Deus! Porra, morra! Caralho mesmo, né? Vai se foder! Tomar a curva! Era uma curva, velho. Ah, me futei muito já, velho. Até o Patrick passou vocês, na moral. Não, o Patrick passou o último. Ele pegou e cortou o caminho. Ah, não. Se atrapalhar, não. Nossa. Era uma curva. É o outro que nunca mais joga. Ah, foi reto com tudo. Eric, fui do seu jogo, né? No meio do Reinaldo. Fui do seu jogo, é? Que, Pedro? Tô afim, não. Barra do mapa do jogo. Ah, velho. O caloto venceu. Vim no mapa, ele pra trás agora. Ah, não tem como. Vocês ficaram batendo, ó. Não podem culpar eu. Eu nem tenho esse cara. Ô, Patrick. Eu fui fazer a arma. Chegou um cara e para a minha traseira. Ô, Patrick. Vai ao contrário. Vai ao contrário. Não, 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 não. Não. Não, não, não. Se fizer isso, ó, Patrick. Pode excluir tudo minhas... Eu vou excluir tudo cedo nas minhas contas aqui. Nunca mais vai ver minha cor. Nunca vai ver minha barba maravilhosa. Ah, troca boost, hein, Vitor. É uma volta só? É uma volta só? Três voltas com isso daqui? Vocês estão malucos. Caralho, velho. Tá doente, cara. Veja, vai ficar até amanhã aqui. Tá doente, cara. Como vocês vão me alcançar? Uma hora eu vou fazer cagado por cansar. Eu ainda perdi dinheiro. O Eric vai fazer merda nessa curva aí. Ah, cara, velho. Essa corrida tá tão difícil. Não é? Tá tão difícil. É até o Patrick. Não tem problema de ganhar. Oh, Reinaldo. Vamos fazer um fute aí, cara. Ah, se fudeu. Nossa, todo mundo se fudeu. Agora é meu assaio. Ai, cara. Eu não bati em você, Vitor. Foi lag. Quem é que é o vermelhinho quase rosa ali? Sou eu. É do comando, cara. É do comando. Não zoei o vermelho. Meu Deus, acho que eu nem fiz a primeira volta ainda. É do meu controle. Ele gira sozinho. Tipo, do nada. O carro tá do normal. Daqui a pouco o carro começa a ir pros lados. Assim, ó. Como se tivesse com uma outra forma. Então, como você pega aí o vácuo? Vamos tocar Burst. Meu Deus. É Burst. É Burst. Vamos tocar os Bursts. Vamos tocar Burst. Tá jogando código. Burst. Tá drogando o rajado da aula. Tá jogando o The Pharaoh. Ah, quem tava chorando já tá rolando aqui. Pode parar agora. Vai deixar eu ganhar. Eu vou deixar você ganhar. Ah, velho. Olha onde é que eu fui parar. Cê viu eu, Victor? Nossa, Patrick tá parado. Eu vi você, mas cê tava muito vaga. Não, eu já tô fudendo. Eu fiquei nem que fiquei muito fazendo. Não, eu já tô fudendo. Não, eu já tô fudendo. Não, eu já tô fudendo. Cê acha que o Patrick vai ganhar, cara? Ele nem tá fazendo a bosta da corrida? Ó, o Reinaldo. Ó, meu Deus. Se tu quer bater nele, vai lá atrás dele. Sai da corrida aí. Essa já tá passando pelo outro cara. Devita que ele atrapalha a nós. A próxima a gente faz o bagulho de futebol americano. Agora, eu vou rir muito se o Patrick der a volta. Eu vou rir muito se o Patrick der a volta e bater no Eric agora. Ô, Carlotto. O Carlotto. Que é? Tô nem me ligando. Deixa eu, quando a gente ficar perto do Patrick, deixa eu ficar na frente. Eu bato, eles deixam você passar. Nossa, segunda volta desse. Não, se ele me atrapalhar eu vou dar redkit e... Não, não. Vou bater no Carlotto. Aqui eu vou bater no Carlotto, Carlotto legal. Ah, tá bom. Ó, o Eric tá em segundo aí. Ah, velho. Olha só o que me bota aqui. Vem, vai ter que poder vir. Eu, pode vir. Eu, pode vir. Eu, pode vir. Tu Eric tá em segundo. Só o Patrick, que eu... Olha. Pessoal vem mesmo. Olha pra trás, Victor. Tô logo atrás, Victor. Ó, a pressão já bateu no poste ali. Ó, já tá subindo nos negócios tudo. Não pode botar pressão no Victor. E o Couto foi tirando na parede. Ih, a mãe tá me chamando pra caralho aqui. Eu tô surdo praticamente. Eu tava em segundo, velho. Ah, ela tá te chamando via Tertalpitch também? Aham. É que eu tô usando o Skype aqui, vendo... Escutando o YouTube e a Rádio FM. Meu Deus. Esse cara é muito... Rádio FM. Rádio FM, cara. Vocês conhecem a Rádio FM? Quem tá aqui? Rádio FM. Ih, Patriquinho. Ah, já não tem mais como eu chamar vocês. Já bateu esse foda. Essa aqui eu vou tomar uma NC, velho. Esse meu carro já derrapou demais, mano. Não, vou deixar você ganhar. Vita esse... Nossa, cara. Vem arranjando motivo pra me chamar. Ah, até bati na árvore. Essa árvore dura. Só com o carrinho melhor lá passando. O que aconteceu com você, Vitor? Eu tô estressado e eu tô com muito calor. Tô suando, na moral. Que tá com medo da mãe dele. Daqui a pouco eu só passo o... Você dá o pano do batalho que bateu no... Do Eric. É, que que... Eu tô voltando. Eu vou te pegar, pô. Ô, Vitor, não pode jogar até mais tarde. Bora e vim! Ô, meu, tem um cara que cruza os cabos. É quase que eu dentro do meio de alguém aqui. Tô zoz, zoz. O que é melhor? O quanto é melhor que você cague? Nossa, que... Meu Deus. Eu peguei um vaca agora, por isso que eu pudei. Ô, André. Vai me se fuder se eu sou o André. Nossa, tô pegando checkpoint ainda por cima. Vai te se fuder. Não me afende, não. Não quero falar direito. Mano, é muito grande essas voltas. Ah, eu descobri o motivo da treta. Olha, eu já tô cansado. Tô comendo torto. A gente vai jogar o de futebol americano depois. Eric. Não, relaxa. Ó, o Patrick. Suar, toma cuidado com o Patrick. Você tem que chegar em último. Não, se o Patrick suar, eu já falei. Dois palitinhos. Vamos, então. Kevin, então vamos. Aí, ó. Ajudaram o Reinaldo a chegar comigo. Que maravilha, né? Que legal, que legal. Tá bom? Ele pegando o vácuo em vocês. Aí, agora ele tá aqui. Eu tinha a vitória na mão. Não, eu quero ver o facho dos dois. Ninguém ficou parado. Toma aí, ô, retário. Filha da puta. Ah, trouxão, ó. Que cheira, meu bumbum. Que cheira minha mão, né? Nossa, que que vocês tão se bateram aí na frente? O que foi que aconteceu aí? Que isso? Aí é o Patrick. Que isso? Aí é o Patrick. Passei, passei, velho. Tchau, Luciano. Ó, vai ter busca, relaxa. Tem vídeo. Couto, volta aqui e me dá um vácuo. Ah, espera aí, eu tô muito longe agora. Tchau. Uh, hú, hú, hú. Tô na corrida aí, velho. Ó, passei agora, e agora? Ó, pro C aqui, ó. Ó, pro C aqui, ó. Nossa, vou ter que baixar esse régal no meu celular. aqui ó muito bom né aqui ó eu gosto dos regras do gta a gente tá sendo principalmente o que eu mais gostava não esquece que o meu carro é o mais rápido que eu venho mano oi meu e qual o bom que você vai para ter aqui uma cala do tamo na segunda ainda meu deus tá aí no último não vamos fazer segundo termina se não terminar a terceira a terceira a terceira fugiu eu tô esperando você chegar a gente corre mais rápido que o teu o reinaldo me passou no final cara cara já tem 10 minutos de corrida olha aí que eu já tava cansado tem mais relaxa que tem mais cinco a última volta isso daí é a última volta então mais cinco minutos é o que o céu é que é foda desculpa para que se fodeu com a minha alegria ele fez não consiga que cara meus dedos estão te agradecendo pra passar por aí eu também tô cansado tá e não se batendo em polá um posto ali sim devagar até a volta do Ué, tem uma curva, tem uma curva que tem uma trap assim ó, que é um pneu com uma barreira por lá. Merda. Eu já bati umas duas vezes aquele troço. Ai ai. Quem que vai tomar NC nessa? Não sei que não, só o Vitor. Vitor tava junto com nós, não sei o que aconteceu com ele. O nome é torto. Ele largou mano, eu passei pra ele, ele tava todo girado, todo errado lá. Ah, ele deve ter ido falar com a mãe dele. Vou apresentar o nome do meu. Ele vai tomar tanta surra por causa do Tortoise que ele não vai escutar a galera chamando ele. Eric, Eric. O Eric tá fugindo. Tô fugindo, na hora que eu vou de frente, eu fui de frente para eles, ele fugiu. Hum, hum, hum. Eu tô fugindo. Voltei, eu tô em primeiro? Caralho. Ah, valeu mano. Vou gravar, vou gravar, juro que você. Gravei. Eu fiquei um tempo fora e ainda tô em... Ai cara, vai. Eu vou ganhar por honra. Por honra. Não, mas eu tô dando batinho em você. Tá, você vai ver, o meu também tá gravado. Ah não, não, agora eu peguei vácuo, não era pra pegar. Meu Deus. Meu Deus. Passou um branco aqui. Eu vi um bagulho vermelho passando logo atrás de mim ali na minha tela pra caralho. Ó o Vitor ali na minha frente mano. Vitor lagando pra caralho. E pior que eu nem tinha olhado no mapa assim, eu fiquei... Eu também. Só que ele não tinha um simbolão ali. Ai meu Deus. Quando vocês passam esse túnel aqui ó. Aquele túnel é o que a gente bateu lá o Renato. Ai eu deixei os crackpots lá pra trás. Não parece que o Kainha tá rapado assim. Porque fica a visão muito... Ai que burro, dá zero pra ele. Ah eu também nem vou chegando, dá uma foto. Joga aí cara, joga aí meu Deus. Tão muito pro seu super minuto, tá comendo aí. Pode ser minuto, chão. Só que precisa chegar a três, tá ligado né? É. Eu tô logo atrás. E eu tô atrás de mim, que tá vinte e seis segundos atrás de mim. Bom, o Eric pariu de você. O Eric tá fugindo. O Patrick tá ali atrás dele ali ó. O Patrick tá ali atrás dele. O Patrick tá ali atrás dele. Ele até morre. E ele tá correndo com o dedo do Patrick. Ele ficava fugindo, eu fui defender pra ele, ele desviou. Não teve coragem de bater. Vai lá atrás dele então. Pô cara, deixa eu curtir meu reggae em paz aqui mano. Na paz aqui. Na... Na alegria da sociedade né. Nas estrelas do céu. Bichinha, bichinha, bichinha. Bichinha. O Eric não vinha aqui de frente comigo. Se algum dia na vida ele casar, não sei se ele é homem ou mulher né. Eu vou tocar no casamento dele. Pó. 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 Esses... Referência do filme do Simpsons aí Patrick. É. Não, Eric que arregou. Ele tá... Te... Te... Te reassito... Eu sou pachado na graça. Tô chegando Koto foi. Ele tá tentando... Ele tá tentando me passar aqui. Tchuu. Tu-ru. Não, Eric que arregou. Não vou ganhar. É. Não vou não. Eu podia ir. E ele tá com calma melhor ainda. Ah! Nossa! Posta! Ficou em cima dos pneus, né? É, eu utilizei demais ali. Miners! Enquanto o meu carro eu tenho... Oi, Alex, calma aí, vamos pegar um boost aí. Não, por que você ganha relógio? É que eu quero chegar lá perto deles, né, caramba? Eu cheguei. O que é isso aí? Ah, já tá acabando aqui. Por que o Ronaldo tá parado ali, mano? Acabou as pilha, acabou as pilha. Quem? Acabou as pilha do... Rinaldo. Aqui, ó. Que sacanagem, viu? O console não tá mais acontecendo que tá chegando as pilhas. Vai, tá excelendo! Não sei o que a Microsoft errou porque não tá avisando que tá acabando as pilha. Tá ligado que tu não pode ganhar, né, Henrique? Eu sei! Ah, moleque aqui. Tô vendo essa tua zoeirinha aí. Ah, ganhei. Não era pra tá passando. Espere aí, Henrique. Calma. Vou frear. Vou esperar aqui agora. Miners... Cara, se duvidar, até o Patrick vai passar o Reinaldo lá. Eu tô vendo o Patrick. Deixa eu ver no que tá. Ah, eu tô uns 10 minutos atrás dele. Deixa eu ver quanto tempo vocês tão atrás. Não, ele tá uma volta atrás, o Patrick. Não tem como. Nossa, eu vou ter que tá 6 minutos. Nossa. Eu tô a 13, Victor. Se o Victor não bar bastante, eu passei. Ah, era o Victor que tava ali no negócio. O Reinaldo, tá escutando? O que aconteceu, mano? O Victor tá com... O Victor tá com o pneu furado. Ah, o Reinaldo caiu da ligação. No caso da... Acho que ele tem que ter acabado a pilha. Termina. Não vou ligar pra ele. Não vou ligar pra ele. Não termina. Eu quero ver o Patrick passar o Reinaldo. O Reinaldo tá vindo. O Reinaldo já tá indo. O Reinaldo tá vindo. Você pode terminar aí. Todo mundo toma NC aí. Ah, o Victor ficou parado. Nossa, o Patrick matou um cara. Nossa, o Patrick matou um cara. Eu tô com certeza. Deixa eu ver o Reinaldo. Ele tá na... Já passou já. Ganhou já. Quarto? Acho que ele ficou... Miners... Deixa ele atender agora. Vamos ligar pra mim. Terminei o vídeo junto? Ah, sim. Eu tô uma volta atrás. Porra! Porra! Acabou a pilha? Acabou a pilha, mano. O que eu disse? Cara, você não vê a sorte do Caboclo, né? É... Todo mundo passando. E o pior é que o Eric, ele olha no mapa, assim. Tipo... Há umas 20 quadros, ele já sabe que o cara... O cara tá tentando corrida ali. Eu tô no canto do quarto e pegava o que eu fiz de pilha, cara. Ah, então... Que bosta! Ontem, quando eu tentei fazer esse vídeo de virada de pilha, eu era retardado, né? Nossa, é retardado. Essa eu curti. Ah, eu vou dar meu crunch aqui. Ah, ali meio tempo. Foi o melhor de todos ali, cara. Quatro minutos. Não, na lista eu não fiquei em primeiro. Ah... Por três pontos. Por causa de três. Ah, velho. Dá pra ter passado... Vamos fazer lá do... Pô, é roubado? Ó lá. Olha a soma dos meus pontos. Ah, não. Tá certo. Tem mais... Vamos fazer aquele bagulho... Vamos fazer aquele bagulho lá do... Do americano, que parece ser massa. Vamos. Vamos. A gente precisa achar isso. Eu nunca vi aquilo. Ah, é agora mais uma hora até a gente achar... Não, é só... Só o... Fazer que nem a lista lá. Chamar primeiro o Carlotto. Calma, tem que ser o rei da... O rei da...